Olá, tudo bem? Meu nome é Claudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Hoje eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive na minha adolescência. E eu lembrei dela recentemente e comecei a pensar como que, de certa forma, aquela experiência está me influenciando hoje. Quando eu era adolescente, talvez igual a qualquer outro adolescente, eu adorava ficar imaginando histórias fantásticas. Quem assistiu aquela série que passava na televisão, no Mundo da Lua, passava na TV Cultura, sabe do que eu estou falando. Eu era bem parecido com aquele menino e ficava imaginando essas histórias. Às vezes eu estava estudando e parava o que eu estava fazendo e ficava viajando naquela história. Às vezes eu ia dormir e antes de dormir eu ficava viajando naquela história. Era muito gostoso isso, porque eu conseguia experimentar coisas que não dava para experimentar, no mundo real, no mundo físico, mas dentro da minha imaginação isso era bem possível. E uma dessas histórias, eu estava construindo uma nave espacial que ia me levar para planetas que estavam do outro lado do Universo. E eu estava muito preocupado em como construir uma nave que pudesse viajar centenas de vezes a velocidade da luz para que eu pudesse realmente atravessar o Universo com essa máquina. E eu passei vários dias preocupado em como seria o motor dessa máquina, como ela funcionaria, qual seria o combustível. E é claro que uma criança de 11 anos não ia conseguir resolver essas questões. Mas teve um instante que eu comecei a perceber que eu não ia chegar nunca nesse planeta. E que eu precisava pular essa fase. E que eu queria contar a história das coisas que eu queria fazer naquele planeta. E não como que eu ia chegar lá. Então, eu resolvi da seguinte forma. Eu imaginei que um descovador apareceu e daí um extraterrestre me deu o projeto pronto da máquina. Me entregou lá os papéis e falou, esse daqui é o projeto da sua nave espacial. Constrói ele que vai funcionar. E eu fiquei muito feliz. Olha, agora eu posso construir a minha nave espacial, já sei como construir. E o que eu fiz? Eu pulei a fase de construção do projeto. Eu peguei o projeto e já comecei a imaginar a nave pronta. Ah, mas a nave já está pronta. Entrei na nave e saí viajando. E quando eu cheguei no outro planeta, eu acabei criando uma história muito interessante, muito divertida lá. Eventualmente eu vou contar isso para vocês, como ela foi. Mas o que eu queria dizer, que foi o meu grande insight, de ter me lembrado dessa história da minha adolescência. É que enquanto eu ficava preocupado em como construir essa nave espacial, eu parei de avançar naquela história que eu estava elaborando. E eu acho que a gente, na vida da gente, a gente faz muito isso. A gente tem um projeto, a gente tem uma coisa muito bacana que a gente quer fazer. E a gente fica tão focado em como é que eu vou fazer, que a gente deixa de se preocupar e deixa de curtir o que eu vou ganhar quando eu conseguir fazer isso. Quando a gente foca no que eu vou ganhar quando eu conseguir realizar meu projeto, todas as dificuldades que existem entre o momento que você está e a realização do projeto, elas ficam minimizadas. Você já não se preocupa mais se você vai ter que investir muito dinheiro ou pouco dinheiro, muito tempo ou pouco tempo, se vai ter que envolver muitas pessoas, como você vai contatar todas as pessoas. Isso deixa de ser importante, porque você sabe que o verdadeiro valor disso tudo é quando você realiza seu projeto. E você começa a se esforçar para realizá-lo. Então, se você tem pouco tempo disponível, você usa cada minuto do seu tempo disponível para realizar esse projeto. Se você tem pouco recurso financeiro disponível, você vai usar esse recurso com mais sabedoria, com mais cuidado para que ele possa realizar todas as partes do projeto. E muitas vezes, quando o projeto é realmente importante, você começa a perceber que existem fases que você pode delegar para outras pessoas. Como naquela história, eu acabei delegando para o extraterrestre a responsabilidade de projetar a minha nave espacial. Porque o que era importante não era a nave espacial, mas era chegar no outro planeta. Às vezes, você constrói um projeto para a sua vida fantástico, mirabolante, mas você fica focado em coisas que você pode pedir para outras pessoas fazerem por você. E quando a gente percebe que a gente pode contar com outras pessoas, que a gente pode dividir a responsabilidade de realizar as coisas com pessoas que estão ao nosso redor, os projetos ficam mais fáceis de serem realizados. Porque daí você foca só naquilo que depende exclusivamente de você. E as suas chances de realizar esse projeto é muito maior. As suas chances de se frustrar é muito menor. Porque quando você falha na sua parte do trabalho, você olha para ela e pergunta o que eu posso melhorar? E quando o outro falha, o que você vai dizer para ele? Você vai puni-lo por causa disso? Então, no máximo, você vai ter que encontrar alguém que possa fazer aquela parte do trabalho melhor. Mas, especialmente, você manter o foco de que existe uma meta, existe um lugar onde você quer chegar e o benefício que você tem lá é mais importante do que como você vai chegar até lá, é um fator que faz a grande diferença entre as pessoas que realizam e as pessoas que falham. Primeiro porque as pessoas que falham não conseguem reconhecer nas falhas uma forma de aprendizado. Elas simplesmente jogam a toalha e param de batalhar. E as pessoas que realizam, elas não conseguem reconhecer no caminho como uma dificuldade, uma canseira. Elas simplesmente olham. É um desafio? Vou correr atrás desse desafio. E eu só vou terminar, só vou parar quando chegar lá, quando eu realizar, quando eu concluir, quando eu terminar. É isso que fazem os atletas. Eles não param no meio do treinamento porque o treinamento é muito pesado. Eles vão até conseguir a sua medalha. E eu não conheço atletas que alcançaram medalha apesar de terem desistido do treinamento no meio do caminho. Eu não conheço pessoas que conseguiram construir uma grande empresa, mas no meio do caminho elas tinham desistido de construir a grande empresa. Não conheço pessoas que passaram no vestibular, mas no meio do caminho elas desistiram de fazer a prova. Todas as pessoas que alcançaram algum tipo de projeto de realização nas suas vidas, elas nunca desistiram. Elas trabalharam muito. O que não significa dizer que não tiveram dificuldades, que não tiveram falhas. Que não tiveram problemas, que não tiveram contratempos. Mas elas nunca se deixaram levar pelos contratempos. Elas sempre perguntaram como eu posso fazer isso, mas não focaram no como. Focaram simplesmente em vou fazer. O como ele vai sendo revelado a cada dia. A cada passo do caminho. Essa metáfora sobre o consumo de uma nave espacial, eu a criei quando eu tinha uns 11 anos de idade. E agora ela faz muito sentido para mim. Espero que ela faça sentido para vocês também. Convido vocês a clicar nesse botãozinho que tem um legalzinho aí. Dá um joinha. E compartilha esse vídeo com pessoas que você conhece, que você ama. Que eu tenho certeza que tem muita gente por aí precisando escutar essa história. Um beijo no coração de todos. Encontro vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração de todos.